A festa agora é curtir, garotos! Vamos lá! Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Tá rolando um clima diferente no ar Explodiu a alegria, pode comemorar Põe mais lenha na fogueira, põe o tempero na emoção Vamos botar pra perder e derramar o caldeirão Põe mais lenha na fogueira, põe o tempero na emoção Vamos botar pra perder e solta a voz do coração E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Tá rolando um clima diferente no ar Explodiu a alegria, pode comemorar Põe mais lenha na fogueira, põe o tempero na emoção Vamos botar pra perder e derramar o caldeirão Põe mais lenha na fogueira, põe o tempero na emoção Vamos botar pra perder e solta a voz do coração Põe mais lenha na fogueira, põe o tempero na emoção Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos pra cima, põe mais lenha na fogueira Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Vamo' mais lenha na fogueira Legenda por Sônia Ruberti